É a segunda vez que o Tribunal Superior Eleitoral tenta mudar o tamanho das bancadas estaduais A primeira foi no ano passado Pela resolução desta semana, o TSE reduz o número de parlamentares em oito estados Paraíba e Piauí, dois cada Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul Ficam com um deputado a menos Cinco estados ganham Pará, quatro Ceará e Minas Gerais, dois Amazonas e Santa Catarina, um O Congresso é contra e entrou na Justiça para tentar impedir a mudança Numa ação declaratória de constitucionalidade A mesa do Senado pede que o Supremo Tribunal Federal reconheça um decreto legislativo aprovado em 2013 O texto anula a primeira resolução do TSE e mantém o número de deputados A competência é do Congresso Nacional em fixar a quantidade de membros de cada estado na Câmara Federal O que afeta também as assembleias legislativas O presidente da Câmara também entrou com uma ação no Supremo, mas de inconstitucionalidade O deputado Henrique Eduardo Alves questiona uma lei de 20 anos atrás que serviu para o TSE alterar o número de parlamentares É uma decisão que tem que ser rápida porque estamos com as portas das convenções e nós temos que ter clareza e definição das composições de bancada E segundo a nossa interpretação do Senado também, apenas por aí complementar ela poderia ser alterada E segundo a nossa interpretação do Ev Nacional em楽 dział que assistiu... E segundo a nossa interpretação do senado